Comecei a ver que eu queria fazer design gráfico e acabou que superou muito mais das minhas expectativas. Eu evolui muito, eu amadureci muito, eu desenvolvi como designer, hoje eu posso dizer isso, que no começo eu não sabia nem fazer, vetorizar no Illustrator. E hoje desenvolvendo um aplicativo, assim, superou totalmente o que eu imaginava. O IED foi fundamental em todos os quesitos, pessoalmente e agora profissionalmente. E a felicidade e o encontro dela de alma com essa nova profissão, eu só desejo sucesso. Agora ela estuda com mais afinco, ela desenvolve um bom trabalho e ela está feliz. Ela está tremendo, tadinha, gente. É um livro ilustrado com interação e realidade aumentada e ele conta uma versão que a gente fez da lenda da Yara, do folclore brasileiro. Bem, eu entrei aqui, eu tinha 17 anos, eu era muito novo, eu não tinha noção nenhuma de design. Conforme eu fui passando o semestre, os professores foram me instruindo, fui refazendo, refazendo. Isso me agregou muito. Eu consegui o primeiro estágio já numa empresa grande, trabalhei com clientes muito grandes, C&A. Agora eu estou feliz, estou formado, estou pleno, belo. Tudo que eu aprendi, eu acabei colocando na hora em prática ou em algum projeto ou numa aula experimental. E foi bem legal porque a gente tem todo o apoio dos professores e da equipe do IED para poder realizar os projetos. E eu gostei muito da proposta, gostei muito da seriedade, quantidade de alunos, dos professores. Mas, muitas vezes, eles exigem muito da gente. Então, o que eu acho mais legal é que eu me sinto muito desafiada. Às vezes, ele é bom porque faz você sair da sua zona de conforto e ir muito mais além. O que eu acho principal do IED é que ele conseguiu fornecer capacidades para realmente te colocar numa posição de sair da faculdade e já ir direto para o mercado. Ou tanto empreender dentro da sua realidade, da sua iniciativa, como ir para uma organização mais padronizada no mercado de trabalho. Eu via o envolvimento dele com a faculdade uma coisa impressionante. Ele falava, eu não estou fazendo isso para nota. É um objetivo que eu me coloquei de fazer o melhor curso da maneira que eu possa me envolver e transformar nesse processo. A trajetória dele foi maravilhosa. Eu encontrei coisas muito novas que eu nunca imaginei que eu pudesse encontrar. Aprendi, foi muito agora no meu trabalho de conclusão, que foi de ter persistência. Os professores, eles sempre me inspiraram muito e me mostraram esse poder de você ter persistência no seu trabalho, você acreditar de fato que ele é relevante, que ele é muito importante para o design ou para a sociedade. Então, eu acho que isso é um valor muito interessante, muito forte para mim, que eu vou levar para a minha vida inteira. Aprendi, foi muito importante para mim, que eu vou levar para a minha vida inteira.